Opa galera, aqui no The Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Blocks Freachers Eu estava vendo alguns vídeos na internet e me deparei em um vídeo interessante de um youtuber E eu quero ver se isso é verdade Como farmar dinheiro 3 vezes mais rápido no Blocks Freachers E é claro, matando se bicho, apesar dele colocar na thumb um xzinho lá Mas é matando se bicho sim galera Eu quero ver se isso aí realmente é verídico Vocês estão vendo que aqui eu estou com 8 milhões de dinheiro, até tenho bastante dinheiro Mas eu estava com acho que mais de 20 milhões de dinheiro Eu gastei muito dinheiro esses dias girando muitas frutas Todos os dias eu giro muitas frutas, tá? E girar fruta gasta muito dinheiro Então eu vou falar aqui agora para vocês as técnicas que ele falou E vamos tentar provar se isso realmente funciona ou não, né? A gente pode tentar outras técnicas também Primeiro, pode ser tanto esse barco de flor ou o Cisney Eu gosto muito do Cisney, que tem mais HP, né? Ele dura por mais tempo Segundo o vídeo dele, ele falou o seguinte Nessa redondeza aqui é onde aparecem mais se bicho, tá bom? Porque se bicho é o que mais há dinheiro Todo mundo sabe disso, acredito que todo mundo saiba Se você não sabe, coloca nos comentários aí, tá? E deixa aquele joinha também Se você sabia ou não sabia Para ajudar aqui o canal, beleza? Mas nessa redondeza aqui próximo ao castelo Nasce bastante se bicho Eu não testei em outros lugares Essa técnica dele se funciona também Mas eu sei que próximo às construções não funciona Tem que aparecer pelo menos o mar, tá? Tem que estar no mar E o se bicho também, a miragem Aparece no bico do nosso barco Olha aqui, o castelo no mar E quando eu chego aqui, mar é onde pode aparecer Tanto os barcos, se bicho e também a miragem Todos esses aí, se não me engano Pelo que ele falou no vídeo É o se bicho e mais a miragem Que aparece no bico do nosso barco Já a raid de barcos Acredito que também seja Porque sempre aparece na nossa frente, né galera? Então assim, como todo jogo Vocês já conhecem aqui no meu canal Já joguei bastante Minecraft, Mini World Esses jogos tem uma área que limita Justamente para impedir Que o jogo fique muito lagado Então assim, tem algumas chunks Vocês podem perceber que tem uma área aqui Ao meu redor que não dá pra ver Textura do mar Lá pra lá não tem textura A partir de lá quer dizer que a chunk não está logada Então, se cada chunk aqui nesse lugar Vai aparecer um se bicho Aí a gente pode fazer um teste Esse lugar aqui onde eu estava A gente vai ter que marcar Depois de um tempo A gente tem que ficar parado, tá? Não movimenta Movimentar é mais mirage pra aparecer Tá bom? Movimentando assim Principalmente você vai pra frente E dá uma paradinha Pode aparecer Eu já testei de tudo quanto é jeito A dica que ele deu é Não use nenhum haki Eu acho que isso aí Nem sempre é verdade Mas eu posso tentar Provar aqui pra vocês Porque eu já fiquei várias vezes No oceano usando haki Normalmente E apareceu muito esse bicho De noite também A probabilidade de aparecer esse bicho É muito pequena Então o melhor mesmo É de manhã Tá quase anoitecendo Então já passou um tempinho aqui Agora bora tentar Ir pra uma próxima chunk Eu vou sair daqui E ir pra lá galera Visualiza aquilo ali Até sumir hein Até sumir aquilo aí Sumiu aquilo ali É a próxima chunk Beleza Sumiu Quer dizer que agora Vai estar logado aqui Vai ter mais chances De aparecer o se bicho Você pode ir tentando Tentando Várias e várias vezes E de noite A probabilidade do se bicho Cai Porque é onde acontecem o que As mireiges Quem não viu os meus vídeos De miragem Olha só Já apareceu um barco aqui Aumentou mais a chance Quem não viu meu vídeo De miragem Assista Porque lá Eu mostro pra vocês Tudo que vocês precisam Pra fazer a raça V4 Tá Vou deixar nos cards Que tá na descrição do vídeo E qual é a melhor fruta Pra matar Todo mundo sabe né gente Se você não sabe Vou falar que agora É a magma Mas Dragon Também é bacana Dragon Arregaça Olha isso aqui galera Arregaça tudo Eu achei muito top A Dragon Ela é muito boa mesmo Olha lá Eu fiz um estrago ali Eita nóis Eu botei em cima ali Ui Toma isso aqui Meu barco vai quase Falecer Mas beleza Ó Olha isso aqui Olha que fatal galera Detona com esses barcos Isso aqui vai muito bom Muito bom mesmo E de preferência Troca o barco Porque Se já tá com o HP baixo É melhor trocar o barco Ganhei fruta Nenhuma Vamos voltar ali Pra gente trocar Já já vai tá de noite Ah Se tiver no servidor público Vai trocando o servidor Onde tá de dia Pra vocês farmarem mesmo Se bicho tá O servidor privado Vai demorar De noite é bem ruim mesmo Já vi muitas vezes Nascendo de noite Os três Se biches Aquilo lá pra mim É complicado Sozinho é complicado Matar Eu não consigo direito não Então galera Eu vou ficar um tempo Em cada chunk Fica aproximadamente Uns três minutinhos ali Parado Tá bom Parado esperando E aí depois Vocês podem andar Assim ó Vem pra cá também Ao redor aqui do castelo Seria mais interessante E aí vocês tentam aí Também pra ver se vai funcionar Vou testar aqui Pra ver se isso funciona Sem Haki Sem nada E olha que eu tava sem Haki Destruindo os barcos Depois eu vou fazer O mesmo teste Com Haki Pelo menos o Haki Do armamento Agora até de noite Vai ser difícil pra caramba Durante a noite Vocês podem farmar também De outra forma Já que aqui não aparece Muito se bicho Se você tiver o portal Vocês podem ir pegando Os baús nas ilhas Pegando vários baús Nas ilhas Porque eles depois Voltam ao spawn Rapidinho Eu mesma já fui Na Turtle E na Hydra Quando eu ia na Turtle Ia na Hydra Eu já poderia voltar Pra Turtle E tentar pegar de novo E depois Hydra Turtle, Hydra Se tiver portal É tranquilo E outros lugares Caso vocês queiram Tá bom Então assim Dá pra farmar Bastante dinheiro E aí são umas dicas Bem legais pra vocês Galera Que eu mesma Já fiz bastante Pra poder pegar o cálice De fato Dá pra ganhar Apesar de que eu tenho Duas vezes maestria Nos baús não ganha Duas vezes maestria Pra mim é melhor Mesmo Se bicho matando Também os NPCs Mas pra quem não tem Duas vezes maestria Tá de noite Vocês podem ir lá Farmer baú E volta pra cá Tá bom Mas eu vou tentar Aqui também Encontrar Mirage Será que eu consigo Encontrar Mirage Mais fácil Também usando essas técnicas Eu posso tentar Ficar andando Pra lá e pra cá Tem gente que fala assim Ah Aperta o ar E depois Aperta o botão Aqui que é a barrinha Que vocês viram Que vocês viram ali Porque você pode Soltar a mão E ficar o tempo inteiro Girando 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 Vocês não precisam Ficar o tempo inteiro ali Mas não é tão legal Tá galera Porque como eu falei Pra vocês Como esses eventos Acontecem na pontinha Aqui do barco Então é melhor Ficar parado Eu sempre fiquei parado Esperando muito tempo Mas talvez esse lance Da Chunk Pode ser interessante Que eu sempre demorava Umas 3 horas 4 horas Esperando Mirage Opa Apareceu aqui agora Demorou bastante tempo né E agora Vamos tentar Não sair Da região Aonde Ele tá spawnado Senão ele vai desaparecer Bora que bora Virar aqui o dragãozão E matá-lo Nesse momento Outra coisa interessante Pra vocês Matarem esse bicho É tendo Shark né Se vocês tiverem Com a raça Shark É muito bom Esse dragão aqui Ele não é afetado Quando eu tô de dragão Ele é muito Muito OP mesmo Olha lá Pode fazer o que quiser Cara Pode fazer o que quiser Que você não vai me afetar não Viu Agora vai afetar Se eu sair né Do dragão Ele vai afetar Olha isso Que isso hein Ah não Ele caiu Não 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 Ah é Eu não tava com o Haki Né galera Poxa Sem Haki complica a vida Matei Tranquilo galera Agora vamos voltar aqui Nosso barquinho Tentar de novo E ver se isso aí Vai funcionar Ponto interessante É você sair Da área total Aqui Do Chunky Tá Por exemplo Seu barco tá aqui Seria legal se saísse Até mesmo Daquela área ali O certo seria você Ir andando Olhando Até ela desaparecer né Porque aquela Essa área aqui Onde eu tô apontando Ainda é um Chunky Que tava logado Aí ó Saiu daquilo ali Pronto É o novo Chunky E aí Será que vai funcionar? Já começou a aparecer Mais um Cibish Gente Gente que que é isso Eu consegui ficar O tempo inteiro Transformada É só você levar dano Galera Ih eu tô sem Haki De novo Esqueci É só você ir levando dano Você consegue ficar Um tempão Você não morre Nossa com três Esse Cibish Vai ser melhor ainda Depois que aconteceu Isso aí Galera Sai 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 Dessa Chunky Porque Já foi né O Cibish Já foi Vamos tentar outra Depois volta pra lá Pronto Agora sim Já saí da área ali Daquela Chunky Que eu tinha logado Agora eu tô Em outra Chunky Vamos testar O legal é que você pode Farmar bastante fragmentos Também nos barcos Então é muito dinheiro E fragmentos Ó Já começou aqui A guerra dos barcos Vamos levar eles Pra uma outra Chunky Pode acontecer De aparecer Mais barcos Aqui também Galera Pode acontecer Então vamos lá Vamos nos transformar Aqui agora É Meu barco afundou Dessa vez Não deu certo não Viu Olha já apareceu Outro bem rapidão Vamos ativar Nosso aqui Transforma É galera Passou um dia inteiro Eu testei Apareceram os dois Cibish E uma raid de barco Nesse período Que eu fiquei Agora eu vou fazer Diferente Lua cheia A probabilidade maior De Mirage Talvez Posso aparecer Mas eu vou testar Aqui galera Usando o Haki Pra ver se tem alguma diferença Isso durante o dia Então vai demorar um pouquinho Vou ter que esperar 15 minutos Até chegar De manhã Enquanto isso Vamos lá Quem sabe apareça Alguma miragem aqui Quem sabe tem chances Uau Milagre Apareceu de noite Pode acontecer E olha só Haki hein Eu tô com Haki galera Ah galera Veio outra raid De barco Acabei perdendo De novo Meu barco tava bem fraquinho Eu sabia que isso poderia acontecer Olha só Mesmo com o Haki Veio Cibish E raid de barco De noite Olha isso galera De novo outra raid De barco Que loucura galera Bom já que é assim Vamos sair dessa chunk E ir pra próxima chunk Mais pra frente Ah vamos trocar de barco né Porque nosso barco já tá morrendo Bom galera Eu tô com quase 10 milhões Eu tava com 8 milhões Só esse tempinho Ok Eu tô aqui já É mais de uma hora Tá bom Já tô há mais de uma hora Tentando farmar Então É demorado galera Eu não ganhei tanto dinheiro assim não Tá Isso vai muito de sorte também Que fruta decente Legal galera Vamos voltar para o nosso objetivo Eita nóis Já tão farmando um monte de fruta aqui Ai ai E aqui tem mais fruta Que isso gente Vamos lá Vou rodopiar aqui Torça Torça pra que dê alguma coisa decente E que fruta será que eu consegui Tchananana Barreira Melhor do que eu que foi lá Só que eu não tenho espaço pra armazenar Vou deixar aqui também Olha só um tantão de fruta galera Que isso hein Mais outra raid de barco Que que é isso hein Terremoto Poxa ganhei terremoto Esse daí eu tenho espaço Vou armazenar Eita nóis Bora galera Vamos trocar de barco Olha Tá vindo muito mais raid de barco Hein Com haki Pelo menos isso eu percebi E aí galera Já amanheceu Conclusão Seria interessante vocês testarem mais ainda né Cada um desses Eu testei apenas uma manhã e meia Aproximadamente O sem haki Apareceu mais Se biche E com haki Apareceu mais Os barcos Pra comprovar mais ainda Seria interessante vocês ficarem Um bom tempo Pelo menos umas duas Três manhãs Testando Cada uma Tá bom Não sei se foi coincidência Mas Sem o haki Realmente Veio mais se biche Tá bom E esse lance de chanke É verdadeiro Ou não Bom Até então Eu percebi que Deu pra aparecer Mais ainda Depois que eu fiquei Mudando de chanke Pra chanke Isso com Ou sem haki Tá bom Independente de qual era Eu senti que veio Mais Então eu acho que isso aí Pode ser válido Isso também depende muito Do jeito que o programador Fez o jogo Ó Eu tirei o haki Já apareceu esse bicho Já apareceu aqui Tô achando que isso aí Realmente É verídico É melhor também Do outro jeito Também aparece Porque eu sempre Ficava com haki E aparecia bastante Também Isso depende Muito Da sua sorte Tá bom Esse tipo de técnica Galera Vocês podem tentar fazer Também no C2 Tem alguns lugares No C2 Parece que Spawna mais Se biche Mas vocês podem Ir testando Também É a melhor forma De vocês farmarem dinheiro Galera Não tem outra forma Se biche É a melhor forma Pegando o baú Dos momentos Que fica um pouco Mais difícil De aparecer Esse bicho E assim Você vai poder Ganhar muito dinheiro Ou comprar Duas vezes mais tri Que com certeza Você vai ter Muito dinheiro Facilmente Fragmento Barcos Raids E assim Raids mais ainda Pega aquelas frutinhas Você gira a fruta Faz raid Aquilo ali É o que mais Ganha fragmentos Falando do haki Apareceu esse bicho Também É Tô achando que Isso aí É muita sorte Mesmo Galera Muita sorte E aí Vocês testaram Comprovaram Isso aqui Ou não Essa teoria Da chan Que eu acho Que tá ok Mas a do haki Acredito que é Muita sorte Tá galera Então espero que vocês Têm gostado E nos vemos Num próximo vídeo Tchau Tchau